e fala rapaziada tá começando mais um vídeo no meu canal eu sou eu tô famosinho e esse é um canal que eu tenho aqui no youtube pega a visão vou gravar um vlog hoje para vocês aí mais tanto só eu vou gravar um vlog para vocês hoje é eu vou fazer um card agora partir o card vou fazer um card ali agora e acompanha esse vídeo aí tá ligado pega a visão tão saindo aqui na quebrada aqui filha tem um parceiro meu aqui vamos fazer né o card tá ligado pega a visão aí nesse vídeo eu vou mandar em direto para você velho vou pegar um tijolo vou escrever o nome saudade eu vou pegar esse tijolo e vou tacar bem na sua cabeça para você ver como saudade dói deixa acontecer na eu vou te ouvir meu canal e só com você tem um aqui na minha casa a gente vai ver como eu tô falando isso precisa de uma roupa me é é Pra te esquecer, já me ensino a beber, já me ensino a sofrer, me ensina o bravo como é, me faz pra te esquecer. Eu prometi tomar e procurar, mas hoje não é meu dia de sorte, acho que só foto no meu celular, não te esqueça que me descomete forte, você me tirou do coração e eu não te diga a mente, o álcool não apaga, a salva a vida quente, amor. Oi gente, eu passei ali na Ótica Carol e comprei esse óculos maravilhoso, eu preciso que vocês vão lá comprar, porque eu comprei enfiado e eles me disseram que a cada pessoa que foi lá, dizendo que foi por mim, eu ganho o óculos de graça. Olha o estilo desse óculos aqui, ave maria. E aí pai, Ótica Carol viu? Olha o outro aí, ó. Bom dia. Ô rapaz, nem falou bom dia você, velho, você é foda. Ele falou bom dia, por quê? Você não é, rapaz, eu danço demais, vocês viram aí como eu danço demais, né velho. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga, a saudade da gente, amor. E aqui na simulação eu não sei. Ó gente, acabei de comprar esse óculos ali, diretamente do lixão de Juazeiro Bahia. Ó que óculos maravilhoso, velho. Natural aqui, ó. O vento bate e chega e entra dentro do olho. Importado aqui, rapaz. É alegria que eu morro. Ave maria. O charranhado também é 30 mil. Aí fi, ó. Que é raiz, parceiro. Os matam lá, dos ladrões se esconderem, dos homens como dá pra sair. Vou entrevistar meu garoto aqui agora. Como é, rapaz aí? É símbolo. Sei lá. Como é? Diga aí, signos? É símbolo. Diga aí. Diga aí, signos? É símbolo. Diga desse jeito, ó, pra mim. Diga desse jeito, ó. Meu signo. Símbolo. Seu símbolo. É baitola. Diga. O seu é baitola. Não, o seu. O meu não sei não. Diga, meu signo. Olha meu óculos ali. As mulheres chegam a vir olhando pra eles, ó. Sim, sim, Maria. Você sai do pé de si, ó, mano. Fica bem ali atrás, pra matar eu. As mulheres chegam a tá olhando pra mim, ó, velho. Eita, porra. Minha vai se apaixonar por mim agora. Eu tô namorada, viu. Pô, amiga. Que óculos maravilhoso. Ó, tem que cascarol aqui, rapaz. Ó, tem que cascarol, parceiro, aqui, ó. Ó, tem que cascarol, parceiro, aqui, ó. Não tem essa terra. Ei, velho. Eu me segurei pra não ver, velho. Por isso que eu parei a vir. Eu me segurei, parceiro. Para o rio do cara lá? Sim, doido. Deixa o cara, velho. Nosso, cara, se matando pra ajeitar a célula, velho. Por amor de Deus, o cabelo tá gravando. Eu tô aí, gente, que o povo é feio. Ave Maria. Eita, porra, velho. Aqueles ali, no potreiro do mundo, não. Cagaram ele, abortaram. Hã? Aquele cara ali, você foi do... Foi um pedo, meu irmão. Que pedo, hein? Bateu na parede e voltou. Aí eu ia se colar. Pegar a visão. Aquele cara ali, eu ia se colar. Então... Não sei se eu me desculpe, não pode. Você me tirou, só no salão. Eu não sei se eu me derretro. O álcool não apaga. A sala ali da gente é amor. Amor... Já que me sinto a beber, já que me sinto a sofrer Me ensina a fumar, vou comer, me faz pra te esquecer Já que me sinto a beber, já que me sinto a sofrer Me ensina a fumar, vou comer, me faz pra te esquecer Já que me sinto a beber, já que me sinto a sofrer Me responda Qual animal que fala por que, ô misericórdia, só tá no barril Eu não sei não, qual é o animal que fala por que Só não pegar, tá ligado, nem pra esse lado de cá, velho Me responda, qual animal que fala por que Não sei Sabe não, é o viado, bacia Por que Ih, já te esqueci Esse é o... Ê, velho, por que, ó Então vou botar o replayzinho Vou botando Ê, a galera vai tirar a onda, viu não Cê é doido, macho Comenta aí, comenta aí Diga aí, esse cara é um jumento Oxi, o jumento é a mãe Diga assim, eu sou um quadrúpede Diga Quem é quadrúpede? Diga Ele é um quadrúpede, tá ainda dizendo? Eu sou um crudúbrio Eu sou um crudúbrio Isso aí é burrudo Você é um jumento Você é a égua, toma Toma Vai ver farro burro Eu sou o jumento E quem vai ser o quadrúpede? Se eu sou o jumento Eu sou o cavalo Ah, tu aguenta o carro, o jumenta, velho? Não aguenta não, eu sei Não aguenta Ei, velho, tá aí Aonde mesmo, aqui? Ei, velho, eu tenho que estar seis horas em casa, brother Eu tenho que trabalhar, tá ligado? Porque eu não sou vagabundo Eu não sou que nem esse daqui, não, viu? O dia todo em casa Anda de pé porque quer O pai comprou dois Hilux esses dias Esses dias aí Não anda de pé porque quer Olha não, o cara aqui, pivetão O pai tem que trabalhar, né, brother? Trabalhar Ganhar os dois real do bombom na esquina, né? Trabalhar E o óculos aí, ó O óculos ficou massa Eu trabalho com ele, ó Pegou na visão, brother Pegou aí Olha, caiu E o óculos aí, parceiro, ó Na pegada Na pegada do negão Daí o teu famosinho, tá ligado? Mais fácil o negão pegar E levar aí o famosinho Boa, velho, tô atrasado pra ir trabalhar, velho Foda, tô pra acordar mais cedo Olha essa miséria Eu fui ligar pra essa festa aí Você demorou Cheguei a desabotar mais cedo Ô, meu oço quer cair, Pedro Pra você arranhar, ó Volta o cara pra querer dois Se você não pede um arroz é um reais Eu vou fazer uma curva aí Que o arroz é um reais e cinquenta Eu dou setenta e cinco Dá setenta e cinco Aí tu vai comprar Aí eu cozinho o arroz Aí se eu cozinho, não é meu? Se eu cozinho o arroz, não é meu? Não, depende de onde você estiver cozinhando, meu filho Se for lá em casa, não é seu, não É, se for lá em casa, gente É, deu É seu, é? Querem não me pegar o sacanho, não? Querem não me pegar Mas se eu cozinho é meu É, e aí, vai fazer o quê? Poxa, eu me diga, o bicho é viado, gente Hã? É bem viado Quem? Você disse que eu disse assim Se eu cozinho é meu Aí eu quero que tem Desconto Fico com o seu desgaste Eu fico com a minha Eita pila Nós indo aqui, ó Atrasado Pra ir trabalhar Opa, aí, velho Não, que eu perdi a dia de serviço, hein? Perdi ontem, tchau, velho Aqui em casa Tô aqui no muro Ainda bem que eu cheguei aqui Pai, ainda tava aqui Vou ver se dá tempo Pra tomar um banho Pra nós descer pro serviço Certo, eu tô lá Acho que não vai dar tempo, não Mas vou filmar tudo aí No serviço Lá, pegar a visão Aí roupinha aí Daquele jeito, velho O Zé Polvinho É fogo Pra ir, velho É, vamos tirar essa roupa aqui, né, velho Não vou filmar, não Fique tranquilo Partir, tamo descendo pro sífilis Agora É a visão Tchau, tchau A visão, família Já cheguei aqui Já no serviço Aqui, já Neste tanto Eu vou tirar a roupa ali Tomar aqui já O pessoal passando Pra ir pra escola Daquele jeito Neste tanto Eu vou tirar a roupa ali Vai nós começar o serviço Né, parceiro Vai tá livre Vai tá livre Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vamos lá. Olha o tanto aí que tem pra fazer. Vamos ter que lixar isso aqui tudo. Vamos ter que lixar isso aqui tudo. Vamos lá.